Meu nome é Norma, eu me ligo na forma. Já deu pra ver que eu adoro formas geométricas, não é verdade? Pois é, eu não consigo me controlar. Todo dia eu acordo pensando em geometria. E hoje eu acordei com o seguinte pensamento. Tudo que eu tenho aqui é cheio de linhas retas. Até isso aqui, olha. De longe, até parece uma linha curva. Mas de perto, só tem retas, 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 retas. O mundo tá cheio de linhas curvas. Eu, por exemplo, tenho uma curva bem bonitinha aqui. Tenho um círculo nos olhos. Até o Platão gostava de curvas. Lembra dele? O Platão é aquele grego antigo que se amarrava nos sólidos regulares. O tetraedro, o hexaedro, que é o cubo. O octaedro, que tem oito lados iguais. O dodecaedro, de doze lados. E o icosaedro, de vinte lados. Esses sólidos são regulares porque tem todos os lados, as arestas e os vértices exatamente iguais. Pois o Platão dizia que quanto maior o número de lados, mais perfeito era o sólido. O sólido regular que tem mais lados é o icosaedro. São vinte lados iguais. O Platão também considerava que o mundo era perfeito. Nesse caso, o mundo deveria ter a forma de um icosaedro, certo? Errado! Para o Platão, o sólido perfeito, com o mundo, teria que ter um número infinito de lados. E o sólido com um número infinito de lados é a esfera. Portanto, para o Platão, o mundo só podia ser uma esfera. Viu só? Usando o raciocínio, Platão chegou à conclusão que a Terra teria que ser redonda há séculos antes de Cristo. Redonda. Como uma laranja. A laranja tem mais ou menos a forma de uma esfera. Você já imaginou se a laranja tivesse a forma de um tetraedro? Vamos tentar! Aí, ó. Quatro laranjas formaram um tetraedro. Tetra o quê? Tetraedro. Cinco laranjas formaram uma pirâmide de base quadrada. Legal! Que tal a gente usar as esferas para fazer sólidos platônicos? Colocando a mão na massa. Vem fazer? Claro! É muito mais legal aprender geometria colocando a mão na massa e construindo as formas. Fique ligado no material que você vai precisar. Bolinhas de isopor. Palitos de dente. Hoje, novamente, nós vamos fazer sólidos, mas dessa vez usando esferas. E depois vamos tentar chegar na espiral. Vamos fazer? Vamos! Vamos lá. 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 Ele vai se torcendo em forma espiralada, que é toda a base da vida na Terra. Se a espiral está presente, até no nosso DNA. Com certeza tem um jeito de desenhar essa figura a partir das formas que a gente já conhece bem. Você não acha? Vocês imaginam uns caras em 500 anos antes de Cristo, a hora que faz uma coisa dessa, vira um pentágono. Uma forma pura, uma forma pura, essa diagonal do pentágono aqui, ela estava numa proporção para a aresta de 1 para 1,618, que é a proporção áurea. E que é a proporção, por exemplo, da espiral, na espiral interna do miolo da margarida, é a proporção de crescimento do miolo do girassol. Eles descobriram que eles descobriram que no pentágono estava lá, né, inscrito nessa forma, né, exatamente a proporção que coordenava um monte de coisa na própria natureza. Se desde a antiguidade as pessoas já sabiam fazer espirais, a gente pode construir essas formas usando as nossas mãos. A gente pode construir um monte de coisa, né, inscrito nessa forma, né, inscrito nessa forma. A gente pode construir um monte de coisa. Vários animais a gente encontra a forma espiral. Como, por exemplo, alguns moluscos, né, a maioria dos moluscos que possuem concha, eles têm formato espiralado, formação da concha é espiralada, né. Um exemplo que vem desde a época do Cretáceo, que é o exemplo do Nautilus, que é um molusco antigo, um molusco fóssil. Essa espiral está parecendo com alguma coisa que eu já vi antes. Peraí, deixa eu usar um pouco a minha imaginação. O que aconteceria se eu tivesse uma segunda espiral? E se essa segunda espiral fosse o contrário da primeira? Peraí, deixa eu usar um pouco a minha imaginação. Agora você entende por que eu me ligo na forma, não é? A nossa viagem termina por aqui. Mas você pode continuar a sua viagem com seus amigos, colocando a mão na forma, criando novas formas, olhando pro mundo de olhos bem abertos. Quem sabe assim a gente não se encontra por aí, no ângulo reto de uma esquina ou na espiral da vida. A nossa viagem termina por aqui. A nossa viagem termina por aqui. A nossa viagem termina por aqui.